Vamos lá, achavam que estavam certos, achavam que estavam corretos, mas eu ainda mando, eu ainda faço e desfaço, grande aí descerá. Povos e nações sentirão na pele dores constantes, muitos dizem que me amam, que me servem, mas estão mentindo. A igreja não está preparada para ter um encontro comigo nos ares, a igreja não está preparada para ser comparada a minha noiva, porque se corromperam. Poucos são aqueles que vão ver a minha face, poucos são aqueles que vão sentar à mesa para as bodas, o que eu vou fazer ainda está por vir. Darei sinais aos olhos de todos, quantos se sentem dono do povo que eu enviei o meu filho para morrer, quantos querem reger a minha casa do jeito que eles querem, se vendendo. Grandes homens derrubarei dos altares, arrebatarei crianças do ventre de vossas mães, muitos tirarei da terra porque não irá suportar os dias maus. Estou preparando um grande exército, estou preparando um povo grandiosíssimo, porque vou eu por esses dias passear na terra. Há muito tempo espero por isso. Quantos se corromperam com a vaidade e com a prostituição? Quantos dizem que me ama, mas o coração está longe da minha presença? Quantos pregam aquilo que eu deixei na terra, mas não vivem por causa das suas corrupções? Lideranças que se vendem e mancham o meu nome diante do povo. Muitos acham que eu estou dormindo, estou dando sinais para que os olhos do povo comecem a contemplar. O que está acontecendo no planeta terra é somente um pouco da ira que eu estou para mandar. Quantos estão com seus corações corrompidos, não estão preparados? Quantos dizem que vão subir, mas serão decepcionados? Quantos que já partiram, mas não terão parte comigo? Quantos estão dormindo no seio de Abraão, mas terão vergonha eterna? Quantos se desviaram da minha palavra e da minha presença? Quantos dizem que louvam o meu nome por dinheiro e por fortuna, e eu não estou me agradando? Há muito tempo que eu estou avisando a terra. Há muito tempo eu estou avisando o homem e a mulher para se arrepender. Eu não queria tratar a vós dessa maneira, mas precisei chamar a atenção para que possam se render, porque sem mim não farão nada. Porque se não for a inteligência que eu darei ao homem, muitos irão morrer por ruas e avenidas. Há um colapso que a terra está vivenciando. Eu ainda continuo a ser Deus, mas muitos deixaram de acreditar em mim para acreditar no homem. Eu dei o meu filho por amor de vós. Eu dei o meu filho por amor da humanidade, e ele foi traído e continuou a ser traído. Quantos dizem que me amam com os lábios, mas o coração se corrompe. Atingirei as cidades, atingirei os mares em redor do mundo. Não vos assusteis, somente clamai, porque eu ouvirei o clamor do justo e fiel. Quantos dizem que me amam, quantos dizem que me servem, mas é mentira. Quantos têm uma aparência daqueles que me adoram, mas estão corrompidos. Homens e mulheres manchando as suas vestes. Como posso eu receber uma noiva manchada? Como posso eu abrir as portas da minha cidade para um povo corrompido? Se corromperam na política, se corromperam em posições. Quantos deixaram de acreditar em mim para acreditar na promessa de um homem? Parece que não sirvo para nada. Parece que não sou mais nada diante de muitos homens. A glória tem sido aqui na terra. Eu não vos fiz filhos para adorar homens, para glorificar homens. Como meu espírito se entristece com alguns que abrem a boca para dizer que adoram com letras de canções que não chegam a me adorar. Como eu estou triste. Não queria vos tratar desse modo, mas eu venho avisando através dos meus profetas. Eu venho falando através dos sinais naturais da terra. Eu uso todos os meios para avisar e vocês não estão acreditando. Quantos estão dentro da minha casa dizendo que confiam em mim, mas não estão confiando? Em 90 dias eu descerei para visitar o globo da terra. Em 90 dias algo pior ainda vai acontecer. Sabe por que eu permiti muitas mortes? Porque muitos não irão suportar o que está por vir. E muitos ainda eu vou recolher. Quantos estão brincando? Quantos estão blasfemando? Estão fazendo da minha casa como se fossem badernas alheias. Estão trazendo costumes que não agradam ao meu espírito. Se vocês pudessem ouvir na terra o gemido do meu espírito, o quanto tem chorado e tem se entristecido. Mas eu, Deus, estou de pé para visitar o globo terráqueo. Descerei sobre Israel e sobre Jerusalém. Muitos verão os sinais daqui para frente, na terra, no mar e nos ares. Mostrarei que eu sou Deus e estou no controle. Os homens tomaram a frente para reger a terra e esqueceram que quem tem o domínio de tudo ainda sou eu. Eu descerei com grande ira sobre o povo na terra. Há mães e pais que clamam pelos seus filhos, esposas que clamam pelos seus esposos e esposos que clamam pelas suas esposas. Porque dias difíceis virão, dias da cobrança virão. O homem não terá sabedoria suficiente para fazer nada contra o que eu vou mandar. Porque até na sabedoria humana quem manda sou eu. Vou eu fazer muitos perderem a voz. Cuidado com o que me oferecem e com louvores que cantam, porque isso tem me incomodado. Vou eu permitir a cegueira e vou permitir coisas terríveis na terra para saberem que eu ainda sou Deus. Muitos vão gritar e vão gemer pelas ruas. Ninguém terá o controle, somente eu. Quando eu ver que o povo começar a se humilhar, eu então agirei a favor daqueles que ainda me amam. Quantos me pedem, quantos me clamam e eu faço, e quando eu peço ninguém me obedece, terão a ira. Chegou a minha vez de pedir, chegou a minha vez de cobrar. Quem aproveitou os tempos, aproveitou. Quem enriqueceu, enriqueceu. Quem teve fama, teve fama. Quem subiu, subiu. Porque agora eu descerei na terra. Eu mostrarei que eu ainda continuo no controle da história. O homem faz armas, o homem mata, ceifa. Mas o único que dá a vida sou eu, e por causa disso tenho eu me irado. Vou tirar muitos dos poderes, porque eu mesmo me assentarei na cadeira para reger as nações, línguas e povos com vara de ferro. Não vos assusteis com o que há de ver com os olhos dos céus. Aonde estiverem, terão sinais. A medicina pode ser avançada, os recursos podem ser grandes, mas a minha ira será maior. Te preparem, homem e mulher, porque dias difíceis estão por vir. Tirarei muitos dos tronos, e levantarei homens e mulheres compromissados para os últimos dias. Preparai-vos para os últimos dias. Eu quero uma noiva limpa. Muitos não estão preparados como noiva, e nem como igreja. E eu não estou mais sentado. Eu já me encontro na posição de dar a ordem do alarido da trombeta. Lavai-vos as vossas vestes. Orai, clama sem cessar. Em noventa dias não vos assusteis. Eu, o próprio Deus, descerei da terra. Vai aí, mais um dos meus comunicados. Estou eu alertando para depois não dizerem que eu não avisei. Usarei homens e mulheres por todo o planeta Terra, para mandarem em várias línguas, idiomas e nações. Cada um ouvirá na língua o que eu tenho que falar. Ficai-vos atentos, porque chegou o dia da minha cobrança. Deixo a minha paz para aqueles que querem paz. Amém. Amém. Amém.